Eu pudesse receber uma armadura divina? Fala galera, Storm na área e hoje temos duas lutas pedido do Alfredo Oliveira, Saga vs Mu e Ayora vs Milo, todas com cavaleiros de ouro usando suas armaduras divinas. Vou completar meu dever, guiado pela armadura divina. Se é a vontade de Atena que eu vista essa armadura, vou lutar com todas as minhas forças. Round 1, lutem! Revolução Estela! Explosão Galástica! O punho mais poderoso de aqui! Eu vou! Desapareça com as estrelas! Toma! Explosão Galástica! A resposta que eu procuro está bem naqueles. Caia no sono, envolto em luz. Extinção Estela! Estela! Sugiro que descansa em paz. Toma! Extinção Estelar! Nocaute! Round 2, lutem! Estela! Escata! Tente! Eita! Estela! 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 Estou só começando. O punho mais poderoso de queijo! Responda... GANÁTICA! A resposta que eu procuro será queimado. Caia no sono, envolto em luz. Extinção... ESTELA! Sugeiro que descanse em paz. Estou só começando. Estou só começando. O punho mais poderoso de queijo! Desapareça com as estrelas! Toma! Explosão... GANÁTICA! GANÁTICA! A resposta que eu procuro será queimado. Caia no sono, envolto em luz. Extinção... ESTELA! GANÁTICA! Sugiro que descansa em paz. GANÁTICA! 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 Estou só começando. GANÁTICA! GANÁTICA! Desgraçado. GANÁTICA! GANÁTICA! Vencedor! Está vendo? Este é o poder dos Cavaleiros de Ouro. Sinta a flecha divina penetrando em seu corpo. Esse brilho... Esse cosmo... Essa é a armadura abençoada pelo poder de Atena. Round 1. Lutem! Acabou! Acabou! Ainda não. Acabou! Você fez alguma coisa? Ah! Impossível! Acabou! Não acabou! Você fez alguma coisa? Você fez alguma coisa? Agulha Escalate! Andares! Enfrente o Ferrão do Escorpião! Agulha Escalate! Condição ao bote! Escolha! Agulha Escalate! Antares! Acabou! Acabou! Poderá resistir ao ataque de Sagitário? Ah, não é! Estão! Sim! Ah! Impossível! Ah! 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 Não acabou! Ah! 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 Mais alguma coisa? Enfrente o guerrão do escorpião! Nocaute! Round 2! Mutem! Acabou! Não acabou! Acabou! Não acabou! Acabou! Ainda não! Acabou! Certo! Impossível! Enfrente o guerrão do escorpião! Agulha escarote! Condição ao norte! Escolha! Agulha escarote! Antares! Acabou! Acabou! Não acabou! Acabou! Ainda não! Poderá resistir ao ataque de Sancho? Daria! Veja meu punho da justiça! Colabão! Atômico! Acabou! Acabou! E aí? E aí? E aí? E aí? É um dos meus! E aí? E aí? E aí? E aí? E é isso aí, obrigado por assistir, forte abraço Não se esqueça de assinar o canal, é o nosso combustível Pra trazer cada vez mais conteúdo aqui pra vocês Muito obrigado por assistir e até mais E até mais